Fala aí, galerinha. Só deixa eu finalizar aqui. Obrigado, querida. Deixa eu finalizar aqui esses minutinhos que estão faltando aí. Essa pura atleta é boba, né, cara? Só por lembrar da eletro-negatividade, da positividade, os opostos se atraem. Pronto. É fácil de entender essa ideia. Por contato é mais legal ainda de entender. Porque se eu estou gripado e encosto em alguém, eu posso passar varíola na pessoa? Eu estou com hepatite e encosto em alguém e a pessoa pode pegar micose? Não faz sentido, concorda comigo? Quando a gente entra em contato com alguém, a gente contamina aquela pessoa com aquilo que a gente tem, não é isso? Então eu te pergunto, esse cara está neutro. Mesmo número de prótons e elétrons. Esse cara está negativo. Eu encosto e afasto. Esse cara que estava neutro ficou o quê? Tu viu? É uma contaminação. Concorda comigo? Tu viu? Eu usei um exemplo idiota para te explicar isso, né? Agora vamos entender fisicamente. Esse cara está neutro. Mesmo número de prótons e elétrons. Esse cara está negativo. Tem elétrons em excesso. Os elétrons estão querendo fugir do cara, já que os iguais se repelem. Quando eu encosto esse cara cheio de elétrons nesse cara que está neutro, os elétrons vêm nesse cara espaço para poder se afastar. Concorda comigo? Agora olha o que é interessante. Se um cara é neutro e o outro cara é negativo, eu encostei os dois, depois que eu afasto, ambos ficam neutros. Mas observe que esse cara tinha mais carga, depois que encostou uma parte das cargas, migraram para o outro sujeito. Tudo bem para vocês? Estava neutro ou estava negativo? Encostei. Ficaram ambos negativos. Por isso mesmo... Agora se os caras forem idênticos, um tem menos 10 Coulomb, eu encosto e afasto. Um está neutro, perdão, não falei. O outro tem menos 10 Coulomb. Eles são idênticos em tamanho. Menos 5 para cada um, faz sentido, né? Ou seja, mesmo módulo quando os corpos são idênticos. Agora se for um grande e um pequeno, o grande fica com mais carga, tem mais espaço. Tudo bem para vocês? Eleutização por acríteo e Rd. Um gosta, ganha elétron, o outro não gosta, perde elétron, um fica menos, outro fica mais, um perde mil, o outro ganha mil. Mesmo módulo, sinais opostos. Mesmo sinal, porque é uma contaminação. Ninguém vai se contaminar com uma doença que a pessoa que passou a doença não tem. Por isso o mesmo sinal. E para poder ficar com o mesmo módulo, só se os corpos forem idênticos. E se forem três corpos idênticos? Dividem por três. Parabéns. A que às vezes a galera fica um pouco chateada é a indução. Mas esse processo também não é difícil de entender. Ele é o mais divertido, eu diria. Porque olha só, eu quero deixar esse cara neutro. Esse cara está neutro, eu quero carregá-lo. Para poder ter processo por indução, eu tenho que ter um corpo já carregado. Por exemplo, esse aqui, positivo. Esse corpo previamente carregado é chamado de indutor. Eu pego o corpo indutor e aproximo do corpo neutro. Mas eu não encosto, hein, gente. Eu só aproximo os opostos, os iguais. Esse cara vai ter seus elétrons atraídos e seus prótons repelidos por esse cara. Já carregou? Ele só está induzido. Ele está induzido. Tu vê que tem alguma coisa ali forçando ele naquela situação. Mas ele não ganhou nem perdeu o cargo elétrico. Então ele continua neutro. Concorda comigo? Por isso o Nzinho ali, ó. Agora é a parte mágica. Eu pego o pedaço de fio e enterro esse pedaço de fio. Ou seja, eu faço o fio terra. Quando eu fiz o fio terra, agora tem de onde os elétrons virem, né? Porque eles não tinham, né, que eles virem. Aí, já com os opostos, elétrons vão subir pelo fio terra. Depois que eu cortar o fio terra, o que aconteceu com o corpo que estava neutro? Ganhou elétrons, ficou com carga. Eu usei o indutor. Positivo. O corpo carregado ficou? Sinais. Mas tu viu como é que é o processo? Eu tenho que aproximar o corpo indutor. Enquanto o indutor está próximo, eu conecto o corpo a ser carregado com a terra. Espero um segundo que seja e desconecto. Mantendo o corpo indutor próximo. Aí depois tu pode passear com o teu corpo carregado. Do jeito que tu quiser. Se eu tivesse usado o indutor negativo? Os elétrons iam ser repelidos. E ao cortar o fio, vai ter perdido o elétron. O corpo indutor com o corpo induzido ficaria? Por isso os sinais. É só lembrar que os opostos? Pronto. Aí a pegadinha do vestibular, o cara fala, aproxima o indutor, conecta com a terra, aí afasta o indutor e desconecta com a terra. Aí já não adianta. Porque se estava, perdeu ou ganhou elétron. Quando eu afastar o indutor para cortar o fio de terra depois, afastei o indutor e acabou a motivação dos elétrons terem chegado ou saído, né? Então não se esquece. Aproxima o indutor. Conecta com a terra. Desconecta com a terra. E aí pronto. Aí é gol. Tá beleza? Como é que é? O indutor tem que continuar no lugar. Continuar próximo. Não vai encostar porque aí vira a identização para o contato. Beleza, galerinha? Na próxima aula a gente revisa. E faltou passar os exercícios, só as páginas de exercício. Depois do recreio eu passo aqui e aviso quais são as páginas de exercício. Valeu, galerinha. Bom recreio.